Voltamos com o nosso super jogo Bom, pra quem não tá acompanhando Viremos profissional do Flamengo No Mini Soccer Star Pois é amigos, estamos aqui pra mais um vídeo Vocês tão pedindo, vocês tão gostando E sabe o que é melhor? Eu também Agora vamos para o nosso patrocinador, porém Ele é para maiores de 18 anos Então se você não tem, você é obrigado a pular essa parte Estamos aqui com o Minus, que é o jogo Do diamante da bombinha É assim gente, tirou bomba você perde Tirou diamante você vai ganhando Inclusive aqui, já poderia retirar agora Mas o legal aqui também de tirar diamante é que O seu multiplicador vai aumentando Então você vai ganhando mais, só que é aquela coisa Tirou bombinha você vai perder tudo que você botou Então por isso que eu falo, tem que ter responsabilidade Você tem que saber o que você tá fazendo, foca aqui em entretenimento Mas se você tem interesse, dá uma olhadinha no site Lê todo o termo geral, tudo direitinho Pra saber como funciona certinho, beleza? E se você ainda tiver dúvida, eles tem aí o suporte Que é 24 horas e eles vão ajudar vocês E também se tiver algum problema o suporte ajuda vocês Ó, tá indo legal né? Só não pode aparecer a bombinha Mais um Nossa Acho que eu tô feliz com o meu resultado Eu resolvi sair por aqui E é isso, tá? Vou ficar aqui mesmo Agora é o seguinte A plataforma aceita Pix aí pra sacar e depositar Ficando mais rápido, seguro e simples pra todo mundo E também a plataforma aceita um depósito mínimo de 20 reais E se você usar o cupom LUC Esse aqui Você ganha um bônus de boas-vindas De até mil reais ou 40 rodadas grátis Nos jogos originais da Blaze Mas lembrando, esse bônus é para novos usuários Bom, é o seguinte Estamos aqui em primeiro com o Flamengo Beleza? Ó, temos aqui treino A gente começou a treinar no episódio passado No vídeo passado E agora o nosso primeiro jogo aqui de cara É contra o Esporte Alagano O grande Esporte Alagano Como você conhece? Não, nem eu Mas eles estão aqui na nona posição E a gente tá aí primeiro Defendendo ali a primeira posição Então vamos começar agora já Mandando bala É um jogo pesado Um jogo difícil Por quê? Está chovendo Quando está chovendo O campo fica mais pesado Informações que eu tirei agora da minha cabeça Não sei se influenciam ou não no game Mas enfim, vamos lá O camisa 8 tá com a bola aqui E olha, eu tô dando uma rodeada O meu jogador tá lá na pontinha, tá vendo? E temos esse central aqui Vamos fazer o passe aqui Já começamos aqui, ó Batei a bola Um passe de bola qualificado Vocês estão vendo Vai chegar lá, né? Vai chegar lá, né, amigo? Ó Ó Ai, pega Beleza Vou ter que fazer o cruzamento aqui mesmo, hein? Vai chegar lá, né? Vamos Volta pra área E aí o nosso camisa 30 Vai fazer o gol Porque ele é bom de bola Mas também se ele não fizesse Ele seria ruim Porque tava muito fácil Fala dele E agora com vocês O nosso primeiro gol Absurdo Ai, na trave, moleque Eu não posso gritar muito Que eu tô gravando de madrugada Mas enfim Eu não quis voltar a jogada Mas olha Foi na trave Passou perto Então vamos pra outra jogada aqui já Bola quicando Só pra dificultar mais Nossa Mas mandou um tijolo no peito Matou aqui, ó Ele sabe Mesmo que venha a tijolada Calma lá Calma lá Vamos virar esse jogo aqui Bola rasteira Rasteira sempre Isso Caramba, moleque Ficou ruim, hein? Vamos ter que trabalhar essa bola de novo Vai, manda rasteira Nossa E agora? Vamos ter que mandar por cima Essa bola aqui Na qualidade aqui, tá? Na qualidade Fala dele Fala dele Pega a bola Pega Isso Vai onde, meu filho? Calma, segura Rapaz Será que eu mando pra mim mesmo? Será que eu vou chegar e fazer esse gol? Vamos ver Agora, moleque Agora Só pra garantir Dá-lhe, dá-lhe Vai Sim Todo mundo junto Mais uma vez Não posso gritar Porque eu tô gravando de noite Vitória Perdemos um gol A bola foi na trave Mas deu tudo certo No final das contas E a gente vai ali pra 37 pontos Estamos muito bem A gente tá bem demais Lucas lidera o time Com três vitórias consecutivas Eu estou muito bem no Flamengo Essa é verdade Bônus de login contínuo Olha só Ganhamos 10 gemas, amigos Bom E temos a recompensa de amanhã Já aqui Dois de linha de mira Ok, já é bom saber Que a gente vai ganhar isso amanhã Recebemos uma oferta de Gerissembilan What? Saí do Flamengo pra jogar na Malásia Nem sei se é Malásia isso, tá? Você pode adicionar até três clubes À lista de candidatos, tá? Então Se eu adicionar esse time aqui Seria aí O primeiro de três que eu posso Desculpa, mas Não estou interessado na sua oferta Eu quero continuar aqui, pô Tá maluco Tá maluco Cofrinho Cada vez que você gasta energia Tá ok Isso aqui todo mundo sabe Bom, eu nem perguntei pra vocês Mas por enquanto estou jogando Sem gastar dinheiro, tá? Não sei se eu vou continuar assim Durante muito tempo Porque eu não sei como é que vai render aqui Talvez eu precise fazer vídeo Aí eu precise comprar alguma coisa Pra rolar os vídeos Mas por enquanto a gente vai sem Entendeu, né? Sem gastar money Sem torrar dinheiro Porque esses jogos As que eles gostam A gente torre dinheiro, tá? Inclusive se a gente entra na loja Tem um monte de coisa E lembrando vocês, né? Tá em dólar Porque eu estou aqui no Canadá Minha Play Store é do Canadá E blá 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 Mas pra vocês vai estar em real Ah, dá pra comprar aqui também Energia Tá? A gente tem 385 moedinhas E dá pra comprar outras coisas Mas por enquanto Eu não vou gastar ainda não, tá? Eu não vou gastar Vamos fazer um treininho Nível 6 de treino Mentira que meteram um bolichezinho Aqui pra galera Pô, se eu errar isso aqui Esquece Pode me aposentar já Aí, ó Strikezinho De leve Na primeira rodada do treino Será que rola um strike Na segunda rodada do treino também? Ô, bolinha parada Não tem como errar, né, mano? Ua Pensei que ia ficar um pino ali Levantado, mas não Agora E no meio De novo no meio Boa Fechamos o treino Em 100% É assim que a gente gosta, né, amigos? É um treino treinado, hein, treinador? Tamo fazendo tudo direitinho, hein? Tamo treinando bem, pô E agora aqui já é um treino Operativo com o nosso brother aqui, né? Vamos andar a bola um pouquinho mais alta Ah, foi forte, amigo Mas, pô Dominou no peito Agora faz o simples, né? Feijão com arroz Só pra gente Matar o treino Ganhar uma estrelinha já aqui Mais uma vez Agora do outro lado, né? Não vou dificultar, não Ó Beleza Tudo tranquilo E agora Ó, do outro lado Mas tem goleiro, né? Agora vai ter goleiro, ó Ah, tem um zagueiro e um goleiro Foi a bola, já veio Hum, bateu bem Bateu bem Beleza Completamos o treino E completamos bem Agora a gente vai pegar o Brusque FC Cara, esse jogo aqui é maravilhoso, né? Tem uns times aleatórios demais, tá ligado? Tem até o Brusque, velho O que que é isso? E bom, vamos pro jogo, então Em busca de mais uma vitória Já vai rolar uma jogadinha aqui, ó Ó Não, acho que não dá pra bater pro gol Rola a tabela Você vai aonde com a bola, amigo? Vou ter que jogar atrás, cara Vou ter que jogar atrás Porque o cara aqui procurou a marcação, né? Ele quis ficar marcado Mano, não tá rolando nossa jogada aqui Vou jogar pra mim Ó Mas pera aí, hein? Pera aí O nosso parça ali também quebrou a gente E agora depende do goleiro, tá? Pega Hum, que milagre Coisa linda, mano Caraca O goleiro salvou demais agora Rapaz do céu Esse jogo contra o Brusque tá difícil, hein? Por incrível que pareça É o mais difícil até agora Bola forte Mas pelo menos chegou lá Ai, matou bonito Girou Foi pra jogar na individual Putz, vai dar ruim pra caramba isso aqui, mano Isso vai dar ruim Vou tentar jogar pra trás Deu certo, deu certo, deu certo Agora vai ter que ir pro gol Não tem mais jeito, não Tem que ir pro gol Ai, bateu pra fora, mano Não é possível Pelo menos empatamos Não perdemos ainda, tá? Isso é bom Mas esse jogo foi ruim Foi o nosso pior jogo disparado da temporada E olha, o Ava O Ava F-C-S-C Tá ali Tá na cola Não desiste nunca Tá com 32 pontos Mas o único time que não perdeu ainda É o nosso respeito E rapaz Mais uma ofertinha Agora o Vitória, velho Deixa eu dar uma olhadinha na oferta Tá me oferecendo 4 de salário O time lá de fora Tá me oferecendo 6, se eu não me engano Era mais grana Mano Hum, não Não, não tô gostando Tá, dessas ofertas aí Eu no meu auge De 17 anos Com 17 gols Liderando Com valor de 1 milhão de euros Não, né? Vitória não Desculpa Com todo respeito A vitória E ó Seguimos treinando Seguimos treinando Entrando bem Faz desconto que ninguém viu Bora lá Agora foi Agora o goleiro também Tinha um lado Parecendo ali Olha ali, mano O cara tá fazendo dançar a bundinha Ali Se liga, mano O que o cara tá fazendo ali, velho Vou chutar bem no meio Boa Deu bom O problema é que eu errei o primeiro Eu não voltei, né? Bom, depois eu vou tentar repetir aquilo ali Mais pra frente Treino na chuva Treino pegado Galera pilhada Agora Com curva No cantinho Categoria Tem que sair assim no jogo, né? No treino tamo fazendo Agora no jogo é que não pode perder Também sem errar agora, hein? Ah, não Mais uma chance Mais uma chance Boa Isso aí, atacante é assim, cara Não pode desistir Agora vamos andar lá, né? Ela veio quicando Veio difícil Hum Tentar rebocar Não, uma vezinha, vai Vamos lá Olou O que que foi isso? Por que que ele não fez isso antes? Hum Ah, que mentira Que mentira Errou, né? Não vai dar pra fazer nada Porra Mano, o cara virou o Messi Virou o Messi no auge Fala sério, mano Primeiro eu meti uma carretilha Depois no rebote Saiu driblando de novo todo mundo Maravilhoso Agora a gente vai pegar o Remo O Remo Vamos lá Deixa eu ver aqui, ó Cara, será que eu uso um... Vou gastar cinquentinha, hein? Vou gastar no impulsionador aqui da mira Ah, não botei, velho Não botei, eu acho Acho que gastei e não botei Pra piorar a situação Beleza Mas vamos lá, vamos lá Já começou a partida A gente vem de um empate Agora eu acho que dá pra riscar um chute, hein? Fala dele, golaço Tá treinando bem Tá jogando bem também Olha isso, mano Nosso gol mais absurdo até agora Cara, que golaço absurdo, hein? Dá pra jogar aqui, ó Pra esse... Pra esse primeiro aqui Vamos lá Bola foi... Mandou muito 9, tá? Cara, o que que esse 9 fez agora, velho? Nossa, qualidade pura Ó, ó o tapa Ó o tapa de quem sabe 9 tá jogando Deu um tapa em cima da... Ó, categoria, tá? Aí dominamos a bola aqui Vamos já jogar aqui, ó Boa bola Girou Não, vai jogar atrás, filho Vamos só preparar a bola pra ele chegar Nossa, foi uma pancada, mas deu certo Calma, calma Tá vindo um monte atrás de você Corre! Meu Deus, você tá dando para ele Meu Deus do céu E ó, olha o que ele vai tentar Ai, o outro meteu o pé na frente Será que vai dar certo? Na trave Mano, a bola procura Não tem jeito, velho Não tem jeito Belíssima vitória, velho Belíssima vitória 41 pontos Seguimos bem Ó, Flamengo B está considerando renovar com o Lucas Então, peraí Recebemos duas propostas E ainda temos a proposta que vai chegar de renovação Tão bem, hein? Tão bem, hein? Ó, chegou mais um Caramba, esse aqui tá me pagando mais, tá? Esse aqui tá me pagando salário 6 Mas ó, o time tem duas estrelas Quase três estrelas, tá? Beleza Eu adicionei a lista de candidatos Não quer dizer que eu aceitei, né? Novo passe de batalha Fenômeno Pass No novo passe, você pode marcar gols para desbloquear recompensas Se você comprar o Pro Pass para obter skins e recompensas exclusivas O Ronaldo Fenômeno ali, mano Cara, sensacional, hein? Bom, é aquela coisa, amigos Vamos continuar treinando A gente tá treinando bem Agora eu tenho que acertar exatamente na mira Ou eu tenho que acertar no bonequinho ali, velho? Vamos ver o que vai rolar Nossa, mas foi uma acertada boa, hein? Macetamos o bonequinho ali Aqui de novo Boa também, hein? Mais uma e a gente fecha aqui com chave de ouro Vamos ver se a gente vai conseguir Eu acho que eu tô mirando direitinho Bora, bora, bora Isso Primeiro treino Foi Caraca, moleque Isso aqui já é mais complicado, tá? Aí a força aqui já fica mais... Vamos ver se vai Nossa, tem que ser só um tapinha mesmo, mano Vou até dar uma rebobina... Não, porra Nem pensar Tem que ser só um... Será que um 27%? Ah, era um pouquinho mais Era um pouquinho mais 30% 30%, vai Vamos ver se rola Boa Pelo menos um Pelo menos um Olha, ganhamos aqui nível 2, tá? Potência e efeitos de chute aprimorados Show de bola Novo reforço desbloqueado Chute de moedas Você pode acertar moedas no jogo Experimente, tá? Também eu tenho o meu... Eu tinha um de... Aqui, ó Beleza, vamos lá, hein? A gente vai pegar agora o operário Sai da frente, operário Operário tá em 11º Vamos lá Beleza, já começa... Não me assusta Não me assusta Já deixamos um pra trás ali, hein? Pode vir tabelinha fácil aqui, hein? Será que rola a tabelinha boa? Já girou Vamos procurar o pai Aí Já girou o corpo de novo Ah, a moeda lá, ó Boa Vamos pegar 95% Tá mais ou menos no meio Não peguei a moeda, mas Foi um golaço, né? Sai, sai Drillou todo mundo Caraca Olha o jogo querendo que eu mete um chute no ângulo, mano Vamos meter aqui uns... Será que eu mando uma bicuda reta? Tá aqui assim, mais ou menos Vamos ver Ah E a tentativa foi boa Eu vou gastar, vou gastar, vou gastar Vamos, vamos pra cima, vamos pra cima Sai Vou meter uns 65% Vamos ver se vai agora Acho que vai Muito... Goas O gol foi lindo, mas não era sem intenção Mas tá valendo Agora eu tenho que pegar essa moeda, mano Não é possível Vai Vai lá no cantinho, vai Isso! Hat-trick com a moedinha Pra completar com chave de ouro Coisa linda Homem do jogo Fala sério, mano Joga muito, hein E ainda ganhamos ali, ó 100 moedas Por causa do chute da moeda Será que a gente poderia ganhar 300? Caraca, ajuda demais esse chute de moedas, velho E chegamos a 44 pontos Excelente desempenho de Lucas Atraiu a atenção de algumas equipes Problema que só equipes estranha Agora veio da Arábia Saudita, né Quando vem proposta da Arábia Saudita Vem o quê? Money Só que não estou interessado também não, pô Vai me pagar 5 de moeda Eu quero mais ouro Me dê ouro Mas não só 5 Então eu não vou botar aqui na minha lista de Candidatos Apesar de ter vindo uma proposta da Arábia Saudita Se fosse time do Ney Talvez sim Talvez eu aceitaria Mas por enquanto não O negócio é o seguinte A gente termina por aqui hoje Recebemos proposta Tamo bem Tô conhecendo mais o jogo Tô achando o jogo bem da hora Ele é muito completo, tá Quando eu acho que tipo Não vai ter nada de novidade Pum Aparece alguma coisa diferente no jogo Eu tô curtindo demais Vamos ver o que vai acontecer com a carreira Do Luquinhas